Em dias de muito calor, como esses que a gente tem vivido, vale um alerta. É preciso redobrar a atenção com alimentos que são comprados nas ruas. O controle de qualidade nesta época do ano deve ser ainda mais rigoroso. Mas será que o pessoal do comércio de alimentos de São Paulo está preparado? Confira na reportagem da TV Brasil. Rodney come na rua com certa frequência, mas uma vez já se deu mal. Comi um pastel e passei mal, aí depois eu não quis mais comer no mesmo lugar. Nesta época de altas temperaturas, micro-organismos como bactérias se proliferam mais rápido. Neste quiosque, algumas medidas básicas foram adotadas. Eles entregam de manhã e à noite a gente joga o que sobra no lixo, porque por causa do calor não dá para vender. No verão, o calor que a gente sente também esquenta os alimentos, que acabam estragando mais rápido. Isso aumenta o risco de intoxicação alimentar, que se manifesta por náusea, vômito e diarreia. Então é importante ficar atento na hora de se alimentar. Esta nutricionista explica o cuidado que a pessoa que não está do lado de lá do balcão pode tomar. Escolher alimentos que estão sob um controle de temperatura. Os alimentos quentes em estufas quentes ou os alimentos frios nas estufas geladas. Como o cliente não está do lado de dentro, uma dica para eles verem se realmente está mantida quente é verificar alguns sinais de que o equipamento está funcionando. Estufa quente, verificar minimamente se ela tem uma temperatura de quentura, se a estufa fria tem algum sinal que ela de fato está refrigerando, que ela está funcionando, para que garanta a qualidade desses alimentos. Já em restaurantes, dá para ficar de olho na higiene, pela forma como os funcionários se vestem e pela presença ou não de insetos no ambiente. E alguns alimentos devem ser evitados. Nós estamos falando dos presuntos, das salsichas, de outros frios dessa maneira. Queijo fresco também é bom nós evitarmos. Todas as preparações doces e salgados, com muita cobertura, muito recheio, à base de cremes. Escolher itens que foram cozidos, que foram submetidos ao calor, que é uma forma de sanitizar, de garantir a segurança desse alimento.